Oi, tudo bem? Eu sou Jorge Garcia, sou jornalista e fui indicado no Prêmio ABC da Comunicação como o melhor profissional do jornalismo. É um orgulho muito grande a indicação para esse prêmio e também um prazer falar um pouco da minha carreira. Eu tenho 27 anos de vivência na profissão, eu trabalhei em jornais, trabalhei em rádio, trabalhei em assessorias de imprensa, sempre trabalhei aqui na região do ABC por uma opção minha, sempre quis trabalhar na região em que eu nasci, na região em que eu constitui família. Eu faço parte desse cenário sobre qual eu escrevo. Então, para mim, é muito importante esse prêmio porque é um reconhecimento de toda essa trajetória. Eu já trabalhei com cultura, já trabalhei com esporte, já trabalhei com economia, cidades. Eu trabalhei em todas as editorias, nos jornais pelos quais eu passei e eu acho que esse prêmio vem coroar toda essa experiência. Por isso que eu conto com o teu voto e a gente se vê lá na cerimônia de premiação. Até lá! Abraço!